Direto aqui da 25ª AgriShow, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, eu estou aqui com Jorge Strina, da Trimble. Eu queria te perguntar, o que a Trimble está trazendo para esse ano aqui na frente? A gente está trazendo uma série de soluções, então, algumas delas, o Weedseeker, que é o nosso sistema de pulverização seletiva. A gente está trazendo também soluções de manejo da água, são diversas soluções, a gente está apresentando aqui também, soluções de plantio. A tela nova, que é o GFX 750, é uma tela Android bem interessante, com uma série de novidades também. E, de uma forma geral, a gente está trazendo todas as soluções que a gente tem oferecido no mercado, para todos os gostos. A gente está trazendo uma série de soluções para diversos mercados. E como que funciona o Weedseeker? O Weedseeker é um sistema de pulverização seletiva, então, com esses sensores, a gente consegue equipar qualquer pulverizador no mercado, de forma que a gente consiga aplicar o herbicida apenas onde existem plantas daninhas. Então, pensando hoje, num cenário de resistência ao glifosato, onde a gente tem plantas que são bastante resistentes, então, é uma oportunidade que a gente dá uma ferramenta para o produtor, ele fazer uma aplicação utilizando uma ferramenta como essa, apenas onde as plantas daninhas existem e com um princípio ativo diferente, que normalmente é mais caro do que o glifosato. Então, e a grande vantagem, a gente tem casos aí de clientes economizando até 90% do herbicida, né? E, então, não pensando apenas na economia que ele está tendo, mas também pensando na parte da sustentabilidade, né? Então, é menos químico que está sendo utilizado ou aplicado de uma forma desnecessária, né? Então, é como a gente percebe o Weedseeker, né? Um benefício, uma ferramenta adicional no controle das plantas daninhas. Obrigada, Jorge. Boa feira para você. Giovana Arduino para a AgroLink da AgriShow. Obrigada, Jorge.